Nessa aula você vai aprender sobre cilindro. Veja bem, eu fui lá no armário e já peguei meu objeto aqui que tem o formato de um cilindro. E aí na sua casa, você também pode observar objetos que tem o formato de um cilindro? Ó, aqui é uma lata de leite em pó, como você pode observar. E aqui é o cilindro que eu já utilizei em outra aula, na qual eu expliquei sobre sólidos de revolução. Tá bom? Aí o que eu vou falar de cilindro? Primeiro nós vamos falar dos elementos. Aí você vai entender um pouquinho mais sobre como calcular a área da base, a área lateral e a área total. Então vamos lá, começando a aula de hoje. Elementos de um cilindro. Elementos. Então nós temos a base, que são os círculos de centro O e O'. Então veja bem, se eu observar esse cilindro, aqui em cima tem um círculo, aqui embaixo tem outro círculo. Então eles são as bases do nosso cilindro. Olha também aqui nessa planificação que eu tenho. Se você olhar, o corpo do nosso cilindro, ele é um retângulo. Você já parou para observar que ele é um retângulo? Ele tem o formato de um retângulo, formato retangular? E que as duas bases são dois círculos. Olha aqui, eu trouxe ele planificado para você observar também. E aqui, se você observar nesse círculo, do ponto central do nosso círculo até a extremidade, nós temos o raio, tá? De medida R, como eu exemplifiquei aqui para vocês, tá? Ó, você está duvidando que o meu cilindro, que o corpo dele é um retângulo? Olha bem aqui, ó. Se eu vim aqui, ó, e fechar o meu retângulo, ó. Aí, ó, ele vira. Deixa eu fechar direitinho aqui na minha mão. Vamos ver se vai dar certo. Aí, ó, o corpo do cilindro, e aí, aquelas duas bolinhas ali, são as duas bases, ok? Então, marca bem aí que é o retângulo, o corpo do cilindro, a superfície lateral dele. Beleza. Agora, continuando, a geratriz. Geratriz é todo o segmento paralelo a O, O linha. O que é esse negócio aqui? Ó, então, se eu marcar aqui que esse círculo de cima é o círculo de centro O, e que esse círculo de baixo é o círculo de centro O linha, se nós tivermos um segmento paralelo a este, a ligação desses dois pontos aqui, nós teremos a geratriz. Então, assim, olhando bem, a geratriz, ela pode estar indicada aqui, ó. Não no desenho, né? Eu vou riscar para você ver. Ela pode estar indicada aqui, porque ela está ligando a extremidade desse círculo à extremidade desse outro círculo. E ela é paralela a um segmento que está ligando esses dois centros. Ok? Deu para visualizar melhor, então, o que é a geratriz? Ok. Agora, o próximo é a altura. O que é a altura? Que é a distância entre os planos das bases. E lembrando, gente, que a altura, base aqui, base aqui. Se eu unir os dois pontos, as duas bases, esses dois planos, né? Nós teremos a altura. E lembre-se que a altura é sempre perpendicular, tá? Ela forma um ângulo de 90 graus. Não pode estar inclinadinho. Combinado? Agora, se eu falo de cilindro, falei, falei. Então, veja que esse cilindro que está aqui na minha mão, ele é considerado um cilindro reto. Porque a geratriz, a medida da geratriz, é igual à medida da altura. Veja que ele fica aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Então, o cilindro reto. E agora, o que é um cilindro oblíquo? Veja bem, eu vou representar aqui o cilindro oblíquo, ó. Em outras palavras, um cilindro oblíquo, ele está inclinadinho, como se tivesse caidinho assim, né? Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar hoje. Ó, até que estou boa de desenho hoje. Aqui eu tenho o meu cilindro oblíquo, ó. E aqui é o cilindro reto. Veja que a geratriz está aqui, ó. A geratriz é indicada aqui, que ela é paralela àquele segmento que une os dois centros, ó. Geratriz. E aqui é o segmento que une o ponto O ao O', como eu havia dito naquela hora. Então, veja que aqui eu tenho o oblíquo. E se você observar também, ele vai fazer um ângulo aqui. Que a geratriz, vou marcar aqui, ó. Ela faz um ângulo, né, diferente de 90 graus com a superfície aqui, tá bom? Então, por isso que ele é oblíquo. E esse que eu tenho em mãos é reto. Workou bem? Ah, então, ok. Tranquilo. Agora nós vamos falar da área da base. Área da base? Como assim? Lembra que eu disse que a base são os círculos. Então, quer dizer que para calcular a área da base de um cilindro, basta eu calcular a área de um círculo. Então, vamos ver como é que faz esse cálculo? Então, a área da base, ela vai ser representada assim, ó. Na maioria dos livros didáticos, tá assim, ó. AB, que tá indicando a área da base. E como eu disse, a área da base, ela é um círculo. Então, eu calculo a área do círculo. E quem lembra como é que calcula a área do círculo? Ela é π vezes raio ao quadrado, gente. Pra fazer a área da base. Já vai marcando aí. E depois nós vamos fazer os exercícios. Aí, também, em um cilindro, eu posso calcular a área lateral. Como assim a área lateral? A área do que representa o corpo do cilindro. Que é aqui, ó. Como eu disse pra você. Isso daqui é a área da superfície lateral, tá? Tô resumindo a área lateral. Que é a área da superfície lateral. Porque, como eu disse, se eu pegar esse retângulo e eu fechá-lo, né, unir os pontos aqui, ele forma o corpo do cilindro, ó. Não é isso? Então, veja que ele tem o formato de um retângulo. Tá. Mas como que eu vou indicar agora aqui a área lateral? Qual cálculo eu devo fazer? A área lateral vai ser igual, então, a área do retângulo. Não é? Porque aqui eu tenho um retângulo. A área do retângulo é o quê? Ela é a base vezes a altura. Então, eu vou colocar aqui, base vezes a altura. Base vezes a altura. Mas, base, no exercício que eu vou calcular, nunca vai ter a base aqui, que é esse comprimento aqui do retângulo. Ele sempre vai estar especificando a partir do círculo, não é? Mas, veja bem, se eu fechar aqui o meu retângulo, como eu já fiz várias vezes, nós não teremos aqui uma circunferência, gente? Olha bem, nós não teremos uma circunferência, que é o contorno aqui do círculo? E aí, esse contorno aqui, esse comprimento da circunferência, não é a mesma coisa que a base do nosso retângulo? Então, quer dizer que eu posso trocar essa base aqui por aquela fórmula do comprimento da circunferência. Ó, de novo, se eu fechar aqui, nós teremos o contorno, que é o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é igual à medida da base do retângulo. Entendeu? E agora, como que eu troco isso daqui? Então, vamos apagar o H. E aí, vai ficar como o contorno é do Cátio Piri. Você não se lembra do Cátio Piri? Então, vamos recordar na aula que eu expliquei direitinho esse conteúdo. Então, vai ser duas vezes o π, vezes o raio. Isso daqui, então, vai ser substituído pela base. E aí, eu multiplico tudo isso daqui pela altura, ó. Porque eu tenho aqui a área de um retângulo na indicação. Então, isso é a base e aqui é a altura. E fazendo esses cálculos, eu vou encontrar qual é a área lateral, a superfície lateral. Muito bem. Agora, nós temos a área total. O que seria a área total, gente? A área total, representada por AT, vai ser igual ao quê? Vai ser igual às duas áreas da base. Presta bem atenção. Duas áreas da base. Porque lembra que nós falamos que o cilindro tem a base embaixo e a base em cima. Os dois círculos. Mais. Mais o quê? Mais a área lateral. Ou seja, são as duas bolinhas aqui com o corpo do cilindro, que é o retângulo. Os dois círculos mais o retângulo. Então, mais a área lateral. Ok. Vamos dar uma arrumadinha nisso daqui? Porque, às vezes, você prefere também usar direto a fórmula e não ficar escrevendo isso daqui. Então, vai ficar assim, ó. A área total vai ser igual a duas vezes a área da base é π raio ao quadrado. Não é isso? Mais a área lateral, que é 2π vezes o raio vezes a altura. A área lateral e duas vezes a área da base. Aí, aqui dá para nós fazermos uma fatoração, colocando um fator comum em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Veja que se repete o 2, o 2, o π, o π, raio e raio. Então, nós vamos colocar o 2, o π e o raio em evidência, que é um fator comum a esses dois termos aqui. Aí, vai abrir parênteses. De 2πr. Eu preciso multiplicar por quem aqui para chegar nisso que eu já tinha escrito? Apenas pelo raio. Olha bem, 2πr vezes r. Aqui nos dois rs eu mantenho a letra e somo os dois expoentes. Então, eu volto nisso. Aí, mais 2πr vezes quem que eu coloco aqui, que eu volto nesse termo que eu já tinha? É vezes o h. Porque, ó, o 2πr já está aqui. Então, veja que essa daqui seria uma abreviação da fórmula da área total. Mas, eu sei que muitos alunos já nem gostam de ficar fazendo isso daqui tudo porque parece mais complicado. Os alunos gostam de escrever diretamente aqui. Mas, aí, fica a seu critério, como você preferir. Então, marque essas fórmulas aqui porque, a partir delas, agora nós vamos resolver os exercícios. Vamos grifar aqui para você marcar também, printar a tela. E vamos lá. Em um cilindro reto, então especificou aqui que é reto, o raio da base mede 4 cm e a altura 10 cm. Calcule a área total desse cilindro, da superfície total. E agora, então, vamos começar passo a passo, né? Primeiro passo, vamos calcular qual é a área da base. Porque nós sabemos que para calcular a área total, eu preciso saber da área da base e da área lateral. Então, a área da base, como você viu, ela é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área da base vai ser igual ao π. Eu vou deixar como π mesmo, tá bom? Aí, no final, nós realizamos a troca. Vezes o raio ao quadrado. Cadê o raio ao quadrado? O raio é 4, então 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Então, essa área da base vai resultar em 16, porque 4 ao quadrado é 16. 16π cm². Importante a unidade de medida, tá bom? Agora, eu vou calcular qual é a área lateral. A área lateral vai ser igual, qual era mesmo? Era a base do retângulo vezes a altura, né? E a base era 2 vezes o π, vezes o raio, vezes a altura. Então, na área lateral, nós teremos 2 vezes o π, vezes o raio, que é 4, e vezes a altura, que é 10 cm, que tá aqui. Então, aqui, a área lateral, ela vai ser igual a 2 vezes 4, 8. 8 vezes 10, são 80. 80π cm². Fácil até agora, né? Aí, vamos fazer a área total. Como mesmo era a área total, era 2 vezes a área da base, porque tinha os dois círculos, mais a área lateral. Fica mais fácil fazer por aqui do que aquela fórmula, né? No finalzinho lá. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, que foi 16π, mais a área lateral, que foi de 80π. Então, vamos somar aqui, quer dizer, multiplicar primeiro, né? A área total. 2 vezes 16, são 32π, mais 80π. Somando 32 com 80, vai ser 112π cm². Agora, vem assim. Ah, eu resolvi, mas a minha apostila não tá 112π. Ela tá com outro número. É porque ele trocou, então, esse π aqui por 3,14 ou por 3. Aí, vai depender. O enunciado, vamos supor, ele quer que você troque por 3, ele vai falar, considere π igual a 3. Considere π igual a 3,14. Se não falar nada, é porque ele não quer que troque. É porque ele vai deixar a resposta em função de π. Mas aqui, fazendo pra você 112 vezes o 3,14. 112. Ah, deixa eu colocar mais pra cá. 112 vezes 3,14. Pra você que tem dúvida em como resolver a multiplicação com números decimais, você vai fazer a conta normal, tá? E depois se preocupa com a vírgula lá no final. Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Coloca um zero e vou pular a casa decimal. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Pulo agora duas casas. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Agora, vamos adicionar os resultados aqui. Vai ficar 8, 4 com 2, 6. 4 com 5, com 6 são 11. Vai 1. 1, 2, 5. E aqui, 3. Ó, então, eu cheguei no resultado. Só que eu não vou colocar 35.168. Eu tenho que analisar as casas decimais. Veja que aqui, eu tinha duas casas decimais. Aqui era o número inteiro. Então, o resultado tem que ter duas casas decimais, ó. Uma, duas. Coloco a vírgula aqui. Então, se a sua atividade aí tivesse trocado o pi, você iria encontrar uma área total de 351,68 cm². Só se tivesse trocado pelo pi. E caso não, você deixaria em função do pi a resposta. Tá bom? Aí, uma outra coisa que eu preciso que você marque aí também é caso alguma atividade apareça falando cilindro equilátero. O que que é um cilindro equilátero? Ele é um cilindro, ó. Vou desenhar mais um menino aqui, gente. Eu sou ruim de desenho. Ele é um cilindro em que a medida do diâmetro... O que que é diâmetro? Diâmetro é aquele segmento que liga uma extremidade à outra e passa pelo centro, não é? A medida do diâmetro é igual à medida da geratriz, que é igual à medida da altura, tá? Então, essa medida que tem aqui é a mesma medida que tem aqui, subindo na altura. Tudo bem? E a geratriz também, no caso, né? Que vai ser tudo igual a essas três medidas. Então, já aproveita e marca aí sobre o cilindro equilátero. Vamos lá para o próximo? Para se construir uma lata cilíndrica de base circular sem tampa, com 20 centímetros de diâmetro na base e 25 centímetros na altura, são gastos x centímetros quadrados de material. O valor de x é... Então, aqui nós temos as alternativas. Agora, veja que vai dar certo a utilidade da minha lata cilíndrica aqui, ó. Então, uma lata cilíndrica sem tampa. Aí, deixa eu tirar a tampa. Daí, eu derrubo o conteúdo que tem aqui dentro, né? Dá para fazer um leite em pó daqui a pouco. E aí, eu preciso saber quanto de material eu gastei para fazer essa lata. Então, lembrando que eu tenho uma base circular aqui embaixo. E aqui seria a área da superfície lateral, o corpo do cilindro. E agora, quanto será de material que eu gastei? Qual a estratégia que você utilizaria? Primeiro, calcula qual é a área da base, né? Calcula essa área circular aqui de baixo, que é a área desse círculo. Então, o exercício me dá que eu tenho o círculo com diâmetro, só lembrando, com diâmetro de 20 centímetros. Se o diâmetro é 20 centímetros, o raio vai ser de 10 centímetros. E é aqui que muita gente cai nessa questão aqui, hein? Não consegue resolver porque esquece, acha que aqui o 20 é o raio e coloca como 20. Então, olha, calculando a área da base, vai ser pi vezes o raio ao quadrado. Então, vai ser 10 ao quadrado. E aí, a área da base vai ser 10 ao quadrado é 100, 100 vezes pi. 100 pi centímetros quadrados. Gente, veja uma coisa. Vou deixar agora em função de pi, porque olha as alternativas, todas em função de pi. Nenhuma trocou pi por 3 e 14 ou por 3, tá bom? Agora, o que eu preciso calcular? A área lateral. Então, a área lateral vai ser duas vezes, lembra bem? Duas vezes o pi, vezes o raio que é 10, vezes a altura. Quanto que é altura? É 25 centímetros na altura. Então, aqui a área... O que eu ia fazer? Um L gigante, será? A área lateral é igual, duas vezes 10, 20. 20 vezes 25, ó. Duas vezes 25, 50. 50 vezes 10 são 500, 500 pi. E agora, para eu descobrir quanto será o material gasto? Não vou calcular a área total, porque não são duas bases, é apenas uma base. Então, eu somo a área dessa base com a área lateral. Então, vai somar 500 com 100, 500 com 100, são 600. Aí, 600 e colocamos o pi na frente, certo? Então, já tem a resposta aqui, ó. Letra B de 600 pi. Fácil essa de fazer, né? Parecia mais difícil um pouquinho, mas foi bem tranquilo. E você conseguiu entender? Conseguiu entender a aula de cilindro? Aqui é a aula de áreas, né? Da superfície do cilindro. Não deixe de assistir a aula de volume do cilindro. E lá eu resolvi o exercício utilizando o cilindro oblíquo, hein? Daí você vai ver como que faz a continha com o cilindro oblíquo. E se você gostou dessa aula, deixa o joinha aí pra giz. Já aproveita pra se inscrever no canal. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!